Chico, eu estava ouvindo o vídeo de hoje, que o rapaz queria trocar a CB e você aconselhou ele a reapaixonar pela moto dele, lembrando um detalhe, eu o ano passado segui seu conselho, comecei a pouquinho em pouquinho fazer as coisas na minha moto e comecei a me reapaixonar pela minha moto, realmente, e aí quando eu estava quase completando tudo que eu queria fazer nela, só faltava trocar o tanque dela, porque eu tive um acidente há muito tempo atrás e o tanque dela estava amassado, ficou amassado por muito tempo, só faltava isso para ela acabar de fazer tudo o que eu queria, eu estacionei ela na porta da casa de um amigo e me levaram a moto, e eu, por ser uma moto antiga, era uma CG, uma Titan 150 2005, eu não tinha seguro, porque moto velha, na minha cabeça ninguém roubava moto velha, consegui ele para a galera ir, reapaixona pela moto e faz seguro, faz seguro, porque eles levam qualquer coisa, e aí estou desde janeiro sem moto, porque eu tinha minha motinha velha e ia ficar com ela por muito tempo e não queria saber, e não ia trocar, porque eu não tenho condições de trocar agora, e agora estou sem, porque eu não tenho condições de comprar, desde janeiro sem, faz seguro rapaziada, faz seguro. Faz seguro da BNP gente, inclusive o Renan, ele faz muitos vídeos falando que faz seguro para todo tipo de moto, inclusive moto velha, tem seguradoras que fazem seguros para, faz seguro para moto velha, para moto mais antiga, eu falo moto velha para machucar o coração de vocês mesmo, moto velha, moto velha, tem seguro gente, então não deixem de fazer seguro, pensando como o Ricardo aí pensava que não tinha seguro, não valia a pena, vale, você paga muito pouco, e o valor que você poderia estar pagando para um seguro Ricardo é mínimo cara, e você estava aí coberto com essa situação de furto né, furto, roubo, enfim gente, está tudo coberto se tivesse feito com um seguro, falava com a BNP, e todo mundo aqui tem desconto né, absolutamente todos os inscritos tem desconto na BNP, seguros, fala com o Renan, tem seguro gente, vocês tem carro velho, moto velha, caminhão velho, moto antiga, carro antigo, caminhão antigo, não interessa, fala com o Renan, tem seguro pra todos esses tipos de veículo. As notícias têm e vão, coração na mão, peço um pouco mais, mas antes de desligar, deixa eu te falar. Pra que tanta ansiedade, se nem sabe se dá pra comprar, o mundo gira tão depressa, respira fundo, lembre-se, da regra de três passos pra não se rascar. Aê, respira, preciso da moto, não como manter, preciso de ela agora, o manual do que a gente pode te salvar. Põe os braços no chão, eu preciso de moto, eu consigo manter, eu preciso de moto agora, o boleto vai chegar. Esqueça o que passa, nada no celular. Lembre da parcela que vai chegar, lembre da parcela que vai chegar, lembre sempre de quem vai pagar, faça um favor pra você mesmo, vá pesquisar, seja como for. Lembre das três regras do manual do tio chegou, pra não se rascar. Aê, respira, aê, preciso da moto, aê, vou manter, preciso de ela agora. Lembre das três regras pra não se rascar. Põe os braços no chão, eu preciso de moto, eu consigo manter, eu preciso da moto agora, eu preciso dela agora. Lembre das três regras pra não se rascar. Oh